Motivação bíblica pra você, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas na Bíblia Sagrada. Combati o bom combate. Nós precisamos entender que na vida todos nós iremos travar um combate na história. Se você deseja um sucesso, você vai combater contra o fracasso. Se você quer aprovação, você vai combater contra a reprovação. E nós precisamos entender que pessoas como Paulo terminou a sua carreira dizendo que combateu o bom combate. Ele completou a carreira e ele guardou a fé. Você tem combatido o combate que a vida tem reservado pra você? Qual o pódio que você quer subir? Que medalhas você quer alcançar? Eu não falo aqui apenas do jiu-jitsu, apesar de estar gravando esse vídeo diretamente do tatam. Mas eu tô falando pra você hoje pra que você entenda que medalhas na história você quer galgar. Se você deseja a vitória do céu na sua vida, saiba, olhos vão ficar inchados, mas o restado, ele é totalmente satisfatório. Osso!